Riesel Entertainment, só novidades Debil clássico, debil clássico Che, OSM Menino moicano É su, é su, é su Rock, é o rei É o rei Controle humano Vou contar umas toras, toras do Jojo Beba tudo da banda, primo do Nejo Bebe, 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 chupa, chupa, chupas Que de sua família já não quer saber Vou contar umas toras, toras do Jojo Beba tudo da banda, primo do Nejo Bebe, 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 jupa, chupa, chupa Que de sua família já não quer saber To bem quebrado Brado, brado To bem chupado Pado, pado To bem quebrado Brado, brado To bem chupado Assim vamo falar mais que 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 Vamo falar todo Divide In Justine Para falar mais que Limente Vamo falar mais que Vamo falar mais que Tô bem chupado, pado, pado Tô bem quebrado, pado, pado Tô bem chupado, pado Jojo não tem namorada, todo mundo lhe deixou Tá na quebrada com mais birra, tá mais show Quando tá ganho, chota toda tropa, show Dinheiro do moço, não biva nem deixou Ficou boiado, numas horas relaxou Comeu meu cota no meu colo, até pausou Não tem mais nada, todo o dinheiro foi com a show Arrependido, todo o dinheiro só chupou Tu tem mais dinheiro do jantar Se pegar no bolso, só fica já lamentar Toda tropa calma, ninguém já quer comentar Se engatar tem d'água, baby, também quer lutar Veja só Conselho já não quer escutar Na escola já não quer bazar Jojo só fica boiado quando lhe das conselho E só quer lutar É para o e não quer mudar Os filhos já não quer formar Quando lhe aconselho e diz a foda Vou beber até se estrangar Vou cortar umas toras, toras do xoxô Beba tudo da banda, primo do nejô Bebe, 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 chuva, chuva, chuva Esquerda só família, já não quer saber Vou cortar umas toras, toras do Jojo Beba tudo da banda, primo do nejô Bebe, 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 chuva, chuva, chuva Esquerda só família, já não quer saber Tô bem quebrado Brado, brado, brado Tô bem chupado Pado, pado Tô bem quebrado Brado, brado Tô bem chupado Boa, bro Vão falar mais gay Vão falar mais gay Pra o problema광ada Vão falar mais gay Pra o problema Nawada Pra o problema NAFADA VIVE-TESS RECORDS Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma